Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, galera, estamos sim na semana do Discovery Tour Viking Age, a versão do Discovery, focado, ambientado, tematizado em Assassin's Creed Valhalla. Faltam só dois dias, chega agora no próximo dia 19, mas hoje, domingo, dia 17, a Ubisoft já revelou todos os brindes, todas as recompensas que nós vamos ganhar conforme formos jogando e avançando o Discovery Tour Viking Age. Eu quero mostrar pra vocês em detalhes isso aí, mas antes, já arrebenta o botão do like, meu. Cara, eu sempre falo, repito, porque é verdade, o seu like faz com que o nosso trabalho seja reconhecido na plataforma, pessoal. Então, por favor, já chega lá arrebentando o botão do like e faça com que o nosso vídeo cresça, né? O nosso trabalho floresça aqui dentro do YouTube, beleza? Obrigado! Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, né? Dá uma olhada, veja. E se você gostar, meu, se inscreva, faça parte da nossa família, só que, ó, ative o sininho pra não perder nada. Galera, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Hoje, né, domingo, dia 17 de outubro, a Ubisoft, né, o canal oficial deles, disponibilizou essa publicação. Faltam apenas dois dias para o lançamento do Discovery Tour Viking Age. Confira uma prévia das recompensas exclusivas em Assassin's Creed Valhalla, pessoal. Então, tá aqui, ó, realmente, né, eu já tinha feito um vídeo mostrando em detalhes esses itens, mas é possível que muita gente não tenha visto, né? Então, por isso, eu tô refazendo aqui pra mostrar pra vocês rapidão mesmo, tá? Mas, ó, basicamente, é o traje do Conde que nós mostramos, também as tatuagens do Conde que nós também mostramos, o cavalo, aquele dracar exclusivo com cara de javali, tá ligado? Esse item aqui eu não cheguei a ver se tá no meu inventário, mas essa águia, sim, está, na minha opinião, a skin, né, mais linda pra Sunin que existe nesse jogo. Pessoal, é, reforçando que essa, esses itens, né, nós conseguimos em antecipado graças ao Michael, lá do canal Lexars Game, tá aqui como nosso parceiro na descrição, caso vocês queiram ver, né, como é que funciona e tal, conhecer o trabalho dele, ele mostra o passo a passo pra tá, é, pegando esses itens no jogo, né, porque a Ubisoft, de tempo em tempo, ela faz uma atualização e ela já põe nessas atualizações o que vai lançar futuramente na loja, ou mesmo, né, em itens do próprio jogo, e nós já mostramos isso graças ao Lexars, obrigado, maninho, todavia, todavia, porém, no entanto, quem não viu, pessoal, eu quero mostrar rapidão aqui, pra você pegar essa semana, lembrando que todos esses itens que eu estou mostrando, são gratuitos, são gratuitos pra todos os jogadores, pessoal, então, não é cobrado, tá, é roupa nova, skin nova, tatuagem nova, arma nova, tudo novo, e, na minha opinião, lindo de morrer, como vocês já estão vendo o traje aí, mano, chegou na terça-feira, baixa o Discovery Tour e corre atrás, né, de finalizar tudo que tiver ali, pra que você possa conseguir esses itens também, então, dá uma olhada aí, ó, essa é a skin, deixa eu colocar na Eivor, porque no último vídeo eu mostrei no Eivor, né, então, vamos ver também como é que fica nela, que nem eu vi, mano, ó, então, olha só, aqui está a nossa Viking Braba, com o conjunto do Conde, olha só, deixa eu pegar aqui, vamos lá, dar uns 360 nela bonitinho, de novo, beleza, Ah, corrigiram, galera, lembra que estava tudo estranho, tudo esquisito, né, ó, agora dá pra ver legal, ó, aumenta o atordoamento após uma eliminação, acúmulo de 3, duração 30 segundos, e o bônus, né, ele vai de mais 12 de atordoamento até mais 36, dependendo, né, do seu acúmulo, se você bate em, se você elimina um inimigo, o bônus é de 12, 2, assim, até chegar no terceiro, pra 36, né, e também tem um boostzinho adicional de velocidade, que funciona da mesma maneira, o primeiro vai te dar 2 de velocidade, o segundo vai te dar 4, né, e o terceiro vai te dar 6, lembrando que tem 3 runas pra você poder colocar, beleza, Fora isso, nós temos aqui, essa brincadeira aqui, mano, a espada Bedaliglin, eu acho que é assim que fala, posso estar falando errado, se for, me perdoem, ela emite uma luz própria, mano, é linda, essa espada é linda, segurada por um punho dourado, a lâmina é decorada elegantemente para retratar o fluxo de água corrente, então é isso que tá mostrando ali no desenho, né, aumenta atordoamento com um finalizador, duração 10 segundos e o bônus, né, mais 20 de atordoamento, ela é legal, mano, porque quando você coloca, na verdade não precisa nem colocar no escuro pra ver, né, se a gente pegar ela aqui, ó, você já consegue dar uma olhada, ó, Ela já emite uma luz aqui, ó, só que no escuro fica bem melhor, quem não viu o último vídeo, né, eu tô mostrando aqui em detalhes de novo, tá chegando descobertura, eu acho que vale a pena. Olha aí, mano, Linda, né, a espada é linda demais, mano, Fora isso, nós temos o que pra mim é a skin mais linda da Sunin já feita pro jogo até hoje, mano, é uma águia, é uma águia, né, é uma águia, olha só, Uma cenuzinha, E olha que linda, cara, ela vem com uns adornos, né, algumas peças em cima da cabeça dela ali, ó, Sem brincadeira, na minha opinião, a skin mais bonita que já veio pro pássaro até agora, mano. A montaria é um cavalo bem de boa, Pera aí, mano, Olha aí, É uma montaria bem de boa, Bem, deixa eu vir aqui pro, Pro claro, né, ó, É uma montaria bem de boa, Bem pé no chão, Bonita, uma cela muito bonita, E que delícia, cara, Tudo isso é gratuito, pessoal, Só jogar o Discovery Tour. É, fora isso, mano, Tem a tatuagem também. Pera aí, pera aí. Olha aí, eu perdido no assentamento, velho. Já mostrei, mas caso alguém não tenha visto, né, Já dá uma olhada aí na tatuagem também, pessoal, Como é que é? Eu gostaria de ver o seu estoque. Ó, é isso aqui. Deixa eu só confirmar, né. É, mano, é isso aqui mesmo. Beleza. Aí, só aquela peça do... Do assentamento, mano, Que eu não mostrei no último vídeo, Porque eu acho que eu não tenho, cara. Deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar. Porque eu realmente acho que não tem. Não tem. Será que é isso aqui, velho? Ah, galera, eu acho que tá aqui. É, ó. Ah, é que são peças separadas, mano. São peças separadas. Então, deixa eu dar uma olhada aqui direitinho, ó. Ó, é mó galera, ó. Tô vendo aqui? Então, nós temos sim, mano. Um deles... Deixa eu voltar aqui. Um deles é esse aqui. Ah, cara, é do Ratatorsky. Ó lá, ó lá, ó lá. Mano, que animal. É do Ratatorsky. O esquilo que causa na árvore da vida, né. Na mitologia. Ó lá. Ó lá. O Ratatorsquinho. Que legal, que legal, que legal. Aí, depois, né. Vamos lá. Isso tudo aqui é novidade, tá, pessoal? Eu não tinha mostrado no último vídeo. Porque eu achei que eu não tinha. Tesouro de invasor. Olha aí. Tá aí. Tesouro do invasor. Depois, nós teremos... Pilhagem de monastério. Pô, cara. Animal, velho. E eu não tinha... Visto isso, cara. Olha aí. Pedra de Hansu. Não sei o que que é. Mano, é uma pedra com desenho, velho. Ó. Aparentemente é o quê? Isso aqui é o Jormungandr, será? Estátua de... Grungner. Cara, que legal, mano. Feito talhado, né. Todo em madeira, ó. Aqui embaixo tem alguns detalhes também. Gostei muito, cara. Gostei muito dessa estátua. E aí, esse último, eu não sei se faz parte. Pode ser que sim. Porque eu nunca vi ele, mano. Mas é bem coisinha bestinha, né. Bom, fora isso. O Dracar, que eu já tinha mostrado pra vocês, que é o Dracar do Javali. Ou algum deus, alguma coisa assim que se assemelha muito a um Javali, né. Olha aí. Galera, é isso, tá. Vídeo bem rápido mesmo pra mostrar pra vocês, mais uma vez, quais são os itens que estarão disponíveis no Discovery Tour na próxima terça-feira, dia 19. Conta pra mim. Assim que chegar o Discovery Tour, você vai atrás, né, moleque. Não me faça besteira de não pegar isso aqui. Porque, na minha opinião, falei e repito, estão maravilhosos, né, não. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter. Porque essa semana, essa semana vão ter três postagens no feed com códigos. Códigos pra três Season Pass pra que vocês possam jogar os conteúdos adicionais de Assassin's Creed Valhalla. Tem pra toda a plataforma, beleza. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!